Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Aliás, gente arrogante costuma, tudo que você fala ele já viu, tudo que você conta ele já fez. Você já foi a Chapada? Oh, imagina, nunca foi. Tudo que você fala é, ó, eu estava vendo o filme, eu já assisti. Você fala de um restaurante ele já comeu lá, você fala de um lugar ele já visitou. Aliás, gente arrogante costuma dizer o seguinte, tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado, você escolha. Gente arrogante não presta atenção em outra pessoa, porque acha que já está pronta. Cuidado, porque o arrogante é arrogante, não tem dúvida. A pessoa arrogante nem vem para uma palestra, porque se ela já tem certeza, vai fazer o quê?